Vamos à Michordia de Temáticas com o Ricardo Raúl Pereira. A Michordia é uma oferta MEU, é outra vida. Veja a reportagem Marcas Estranhas em MEU Canal, botão verde, 444444. É três vezes 4x4. É o botão verde? É o botão verde. 4x4, 4x4, 4x4. E conto também com o Continente. Michordia de Temáticas Michordia É mesmo uma Michordia de Temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma Michordia de Temáticas Ora, hoje temos a sorte de ter connosco o François Ribeiro, filho de imigrantes portugueses em França, está a visitar Portugal, depois de ter sido considerado o vencedor de sete voltas à França em bicicleta. François, como é que conseguiu ganhar sete vezes o Tour? Olha, acabou por ser fácil por causa do lanche. Mas qual o lanche? Não é o lance, é o lance. O seu segredo é um lance muito nutritivo, é isso, é? Mas ora, o lance, o lance... Pois é, é das refeições mais importantes, digam o que disserem. Não, não é a merenda, é o lance. Acaba por ser igual também, não é? Olha-me Deus, o lance armestrão, foi por causa do lance armestrão. Ah, quer dizer que o diálogo que travámos até agora não foi mais do que a exploração do modo como o seu sotaque gera alguma afinidade entre as palavras lance e lance, também nasceu o seu discurso um tanto ambíguo na tentativa de provocar humorismo. Júlio, sim. Não é dos recursos mais sofisticados. Não, mas eu vim aqui falar das minhas vitórias no ciclismo ou debater o humorismo com o pequenino? Não, 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 é para falar de ciclismo. Então, como é que lhes foram atribuídas as vitórias na volta à França? Pronto, foi derivado do lance armestrão de ser um drogado e eles tiraram-lhe a vitória e foram dá-lhe ao ciclista que tinha ficado em segundo lugar. Só que esse também tinha doping. E foram dar ao terceiro, tinha doping. Foram dar ao quarto, tinha doping. Foram dar ao quinto, tinha doping. Foram dar ao sexto... Deixe-me adivinhar, tinha doping. Ah, você já conhece a história. Foi um palpite à balda. Bom, maneiras que, bom, pela tabela classificativa abaixo todos os ciclistas tinham doping. Chegam ao pelotão, tinham todos doping, menos um. Que era o François. Não, era um beba. Também não podia ganhar. Portanto, eles correm os ciclistas todos e nada. Estava tudo com substâncias. Nenhum podia ser vencedor da volta à França. E é aqui que eu entro. Porque eu moro em Paris e todas as manhãs vou comprar o jornal de bicicleta aos Champs-Élysées. Que é onde eles fazem a meta da volta à França. É lá, aos Champs-Élysées. Sim, porque mora em... Em Paris. Bom, eles fazem a meta da volta à França e de maneiras que eles descobriram que eu era o único indivíduo que tinha cruzado a meta da volta à França a cabá-lo de uma bicicleta sem estar todo genado. Ah, e portanto foi assim que se tornou campeão de ciclismo. Exato. Portanto, eu sabia que nunca ter praticado ciclismo ainda havia de compensar em termos de conquistar títulos no ciclismo. E eles tiveram três meses a analisar o meu... Quase... Tiveram três meses... Não, assim é que é. Tiveram três meses a analisar o meu xixi e não deram com drogas nenhumas. Só um bocadinho de ácido úrico. Mas não entra na substância. Não entra. E disseram para eu controlar o calestróleo. Mas de resto, que estava bom. E de maneiras que sou o campeão de sete voltas à França. Que prestígio para Portugal, hein? Eu tenho orgulho neste nosso compatriota. É pá, que vivam os portugueses como este, pá. Mas, ó François, eu estou aqui a ver na internet que a Federação de Ciclismo acabou de lhe retirar os títulos. Ah, porquê? Porque dizem que você bebeu dois cafés em 2004. Ah, olha, foi pena. Mas pronto, olha, durante dez minutos ainda prestigiei o nosso país. Mas qual o nosso país? Sai daqui, ó, Franciu. Ah, o trabão do francês. Vem para aqui armado em bom, pá. Fica disto, esta estrangeirada. Pronto, Deus, bom dia. A Michaudi temáticas é uma oferta meu, é uma outra vida. Veja a reportagem Marcas Estranhas em meu canal, botão verde, 444444 e conte com o continente. Brevemente, François na Oprah. Sim. Para contar a história toda.